Bom dia, boa tarde e boa noite galera. Pra mim aqui tá sendo boa tarde e que bela tarde gente. Olha só gente, caindo uma bela de uma chuvinha neste momento. São mais ou menos 4,5 horas da tarde e o tempo tá assim ó. Estávamos precisando muito de uma chuva porque tava muito quente gente. Tinha dado as chuvinhas anteriores aí, mas tinha cessado as chuvas e agora voltou com tudo. Então galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acabei de chegar do mercado e comprei umas coisinhas que eu tava precisando aqui em casa. E vou mostrar agora pra vocês, tá bom? É pouca coisa, mas resolvi compartilhar com vocês. E desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu joinha, compartilhe e deixe seu comentário também. Então, bora lá! Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês gente. Pra começar, comprei uma água sanitária. Meus amores, a água sanitária aqui tá bem baratinha, 2 reais. Comprei um detergente IP. E aqui nessa sacola, gente, é sabão em pó, tá? Esse sabão em pó, gente, é o Bentivy. Não sei se vocês conhecem essa marca, mas é uma marca bem conhecida aqui na minha cidade. E ele é bem conta. Então, comprei dois pacotes dele, tá? Comprei duas caixinhas também de palito, que não pode faltar. É uma caixinha de cotonete. Comprei dois quilos de ração, gente, pra cachorra daqui de casa. Ela só come dessa raçãozinha aqui, gente. Deixa eu mostrar. Olha, é bem pequenininha. Ração de filhote. Ela não é filhote, mas ela só gosta dessa ração aqui mesmo, né? Gente, o tomate aqui na minha cidade tá 8 reais o quilo. Bem caro, né? Mas hoje tava na promoção de 2,50. Então, aproveitei e levei logo 2 quilos. E tá bem bonito esse tomate. E também, a que não pode faltar, gente, que eu consumo bastante, é a cebola e o alho. O alho e a cebola aqui, gente, acaba super rápido e não pode faltar. Então, passando pra cá, gente, é um pacotinho de café solúvel. Eu só consumo desse café aí. É um quilo de açúcar. Uma caixinha de café pras demais pessoas aqui de casa. Um pacotinho de macarrão, que também não pode faltar. Duas caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Mistura láctea, tá, gente? Passando pra cá. Nessa sacolinha, gente, comprei um mói de cheiro verde. Gente, relevem. Aqui na minha cidade, a gente chama mói, tá? Então, é um mói de cheiro verde mesmo. Com cebolinha e coentro. E nessa sacola, gente, eu comprei esse pé de alface. Tava 2 reais e ele é bem grandona, tá? Olha só que linda. Um pacotinho de pimenta do reino. Que também não pode faltar. E, gente, olha só esse bolo de macaxeira. Que lindo. Olha só, gente. E é uma delícia pra você tomar no cafezinho da manhã, no lanche, da tarde. Enfim, é uma delícia. Minha filha também gosta de empada. Então, sempre quando eu vou na rua, eu trago empada pra ela. Um melão, gente. Quem gosta de melão, deixa aqui nos comentários, gente. Eu confesso que não sou muito chegada a melão, não, né? Mas, enfim, deixa aqui nos comentários se vocês gostam também. Uma sacola com... Uma sacolinha de pão, na verdade. Pão para garotada. Aí são as coisinhas que eu já mostrei pra vocês. E na parte de carne, gente. Comprei aqui quase 2kg de carne a 100. Tava 20 reais e 22 centavos. Tava na promoção. Ela costuma ser bem mais cara, tá? Aqui comprei bisteca suína, tá? Essa bisteca aqui é só pra meu marido. Aqui em casa eu não gosto e nem meus filhos. Então, é só pra ele. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo, gente. Mostrando as comprinhas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe meu joinha, tá? Curta, comenta e compartilhe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.